É galera, justamente isso aí que vocês viram na chamada do vídeo, a Carol bateu o projeto Polo Air E o prejuízo vai ser dos bons, eu já vou mostrar pra vocês e contar tudo o que aconteceu, o que ocasionou esse acidente Porque a batida foi aqui na frente, tá? E vamos lá, vamos começar esse vídeo aí porque eu já tô triste Ai eu vou rir pra não chorar, roda a vinheta aí Bom galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui tá complicado, né? Ao mesmo tempo que tá bem, não está bem Está bem porque não aconteceu nada aí com a Carol, né? Quem acabou sofrendo o acidente com o projeto Polo Air foi a Carol, não aconteceu nada com ela, nem com o bebê, menos mal Mas por outro lado, deu ruim porque o prejuízo, eu já acabei de cotar, vai ser um pouquinho alto Eu tô podendo gastar dinheiro mesmo Bom galera, vou contar pra vocês aqui o que aconteceu, tá? Mas antes, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui Nem tô com ele aqui pra ser sincero Mas a gente tá com aquela rifinha do CarPlay sem fio, né? 25 reais, a última semana aí é 25 reais, eu prorroguei por mais uma semana A partir da próxima semana os valores vão subir, tá? As redes sociais do canal estarão aparecendo aí embaixo pra vocês Me chama lá no Instagram, tá? São 60 números, mais de 35% da rifa já foi vendida, tá? Então as chances são bem altas e você pode levar pra casa ou 800 reais em dinheiro Ou 800 reais em produtos com arroba Polo R-Line BR ou um CarPlay sem fio E dessa maneira você também agora ajuda a gente a consertar o projeto Polo Air Que vai ficar caro Bom, o que que aconteceu com o projeto Polo Air, né? Ontem a Carol foi fazer um ultrassom, né? Pra gente verificar ali como que está indo a gestação do Baby Análise, né? Ele nasce em agosto E eu não pude ir, né? Minha mãe queria ir assistir, né? Porque só pode entrar uma pessoa por vez E aí minha mãe foi Carol foi dirigindo, né? Ela tava sem a chave do carro dela Tava no apartamento da mãe dela, que ela tinha esquecido E aí ela pediu pra ir com o projeto Polo Air Falei, pode ir, não tem problema nenhum Carol foi até lá, fez o exame, tudo certinho E na hora de ir embora Que deu ruim, né? Estava ela e minha mãe no carro Ela estacionou o carro numa elevação assim Então o carro tá aqui em cima O carro tá aqui em cima Não estou vendo nenhum app que sirva para isso Você precisa baixar um Você pode buscar na App Store Negócio doido A inclinação era assim, né? Então tinha o carro aqui E na hora da Carol sair, né? O que que ela fez? Ela deu partida no carro E ao puxar o câmbio aqui Em vez dela colocar em R Pra dar ré Ela apertou o quê? Drive Colocou o drive E na hora que ela colocou o drive Ela tirou o pé, né? E como o carro tava na inclinação Você precisa acelerar pro carro sair Ela deu uma pisada E o carro fez Puff! Pra frente Tem até o efeito sonoro aí Bateu na parede Lascou a tinta Tanto da parede Como do carro Aí na hora Ela já não conseguiu nem dirigir mais Porque começou a tremer Ficou com medo de mim também Não sei por quê, né? Acontece Acidente, acontece Claro que a gente não fica feliz Dos acidentes Mas graças a Deus Que não aconteceu nada com ela A única coisa que eu falei pra ela É a seguinte O que me deixa bravo De você ter batido o carro Não é os danos Que ocasionaram no veículo Mas sim o jeito que você bateu, né? Porque do R pro D Tem uma diferença bem grande, né? Só que a Carol Ela tá acostumada a guiar carro manual E talvez seja por isso aí Que ela acabou confundindo As coisas aqui, né? Aí minha mãe teve que voltar A dirigir no carro Porque a Carol não conseguia dirigir Graças a Deus O airbag não disparou, né? Porque corria o risco do airbag Disparar com a pancada que ela deu Né? Podia ser que o sensor Entendesse que precisava Abrir o airbag E aí sim Além do prejuízo Ser gigantesco Teríamos o risco aí Com o bebê E com a Carol também, né? Porque Não sei se vocês sabem Mas Tanto a Carol Como a minha mãe Elas dirigem com o volante assim, né? Elas Acho que elas mordem A parte de cima do volante E vira, né? Dirige grudada Ela vai ficar brava A hora que vem Bom, então Vou mostrar pra vocês aí Os danos, né? E na hora que eu acabar De mostrar os danos A gente volta pra falar Quanto que vai custar Esse conserto Bom, galera Eu até arranquei a placa aqui Pra poder facilitar Mostrar pra vocês aqui Os danos Vamos começar aqui Danos na parte frontal Entortou aqui Muito provavelmente A hora que eu desentortar Vai quebrar Vai lascar a pintura Então vai ter que pintar de novo E o foda é que tem que pintar tudo Fica parecendo um carro super batido Ralou tudo aqui, né? Como vocês podem ver aí Cheio de ralado Deu uma lascada Na lanterna também A lanterna Lascou um pouco Soltou um pouco aqui A borrachinha Aqui também, ó Lascou Tudo Na frente Perdeu tinta Aqui Vai ter que pintar Isso aqui eu já tava pensando Em pintar Porque eu quero deixar aqui Na mesma cor, né? Pintar aqui Colocar um black piano Nessa região Pra deixar igual A do Polo R Europeu, né? Do R-Line europeu No símbolo Deu umas riscadas, né? Mas Aparentemente Não quebrou nada Vindo pra cá Ao que me parece Ela pegou Mais de canto, né? Que aqui Não danificou tanto Mas Deu uma rasgada Aqui No adesivo Vou ter que substituir O adesivo também Na parte inferior Aqui Também, ó Uma lascada Aqui também No sensor Lascou o sensor, né? Perdeu tinta A placa Deu uma lascada Muito boa, né? Mas eu não vou Ficar mostrando a placa Do carro Aqui a gente já tinha A batidinha, né? De pedrinha Que inclusive Acabou com esse sensor, né? Danificou Aqui Rasgou Também, ó Fez Um rasgo No para-choque E aí Eu acho que O prejuízo vai ser Muito bom, né? Lanterna Até com Trincado aqui também É, galera Eu ainda Aproveitava Abre o capô aqui Que eu não vi Se danificou lá dentro Ó, aproveitei Para abrir o capô aqui Dá para a gente Ver um pouco Dos lascados aqui Aqui na parte superior A gente consegue ver mais, né? Olha lá Inclusive dá até para ver Que entortou Ó Tudo aqui, ó Então Provavelmente Ou vai pintar Ou vai dar retoque, né? Aqui eu não sei se O martelinho Consegue Consertar, né? Sem ter que pintar Sem precisar de um funileiro Mas vai saber, né? Pelo menos Não danificou nada Aqui no motor, né? Prefizurização Continua aqui Tudo certinho Não sei se aqui Travou Parece que está torto Não tenho certeza Se era assim já Acho que não Acho que ele já era Desse jeito mesmo Não entortou nada, não Mas, assim Menos mal que Só foi prejuízo Estético, né? E não Machucou a Carol Nem nada Nem o nosso bebê, né? Para quem não sabe Ela está grávida O símbolo aqui também Não danificou, né? O nosso Parcelo Marlon fez E aí Fica um pouco triste, né? Fica aí a tristeza De ver isso acontecendo Mas Como já ia pintar também Essa parte aqui Nem me incomoda tanto O que me incomoda mais É aqui Essa parte aqui Que eu vou ter que pintar de novo E a lanterna Torcer para não entrar água E acabei de parar aqui No prédio Para ver se danificou Aqui o sistema De iluminação Os LEDs Ou alguma coisa assim Mas, graças a Deus Aí também Não deu problema nenhum No sistema de iluminação Foi só a lente mesmo É Deu dó Bom, galera Então, conforme vocês viram Aí nas imagens O dano Ao projeto Polo R Foi bacaninha Aí até Eu já levei Um funileiro Para ver quanto Vai ficar isso aí E ele me passou Aí o valor De aproximadamente 700, 800 reais Tem mais uns outros Reparos aí Que precisa fazer no carro Então vai dar uns 1.500 reais No total Mais a pintura Todas essas coisas Então ele já vai sair de lá Mais fiel ainda Nesse lado foi bom Porque eu já pensava Em fazer essa modificação aí Nessa pintura Mas, pelo outro lado É ruim que eu vou ter que pagar Para desamassar E é aquela dor de cabeça Total Como vocês sabem Vai ser uns 4 dias De oficina Então eu vou ter que Arrumar um outro carro Por enquanto Vamos deixar a Carol De pé? Não Maldade Deixar de pé Eu vou alugar um carro Vou pegar um aqui Com algum parceiro Mas que nem eu disse também O importante É que só foram aí Danos patrimoniais Não tivemos Danos aí A saúde Tanto da Carol Como da minha mãe E também O nosso Baby Análise aí Que está para chegar também Em agosto Ele está aí E pessoal Se vocês quiserem acompanhar Os rumos aí Do concerto Do Projeto Polo R Se inscreve aí no canal Ativa o sino também Coloca ali todas as notificações Para você receber Tanto os vídeos Do concerto do carro De o passo a passo Do projeto Como também Os outros vídeos do canal Beleza? Muito obrigado Por terem assistido A mais esse vídeo aí Deixem o like de vocês aí Para ajudar o vídeo a ranquear Chegar a mais pessoas E o canal crescer mais Deixa um comentário aí Do que você achou desse vídeo Um forte abraço galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau